Música De dano de combustível e o Timor-Leste foi em saem, impactou-se no mercado mundial. Além de que o combustível saem, impactou-se o fundo entre a nação Rússia e a Ucrânia, e foi afetada pela companhia operador-supplier Minasira e importou Minasira e Timor-Leste. Ateno que o assunto é acompanha o pacote de informação na BGMN preparada. Timor-Leste, de dano de razão, a crise econômica é afetada pela vida social. Líliu, o preço combustível e o Timor-Leste é continuando a sair. E o impacto do motorista é o rendimento loro. O suposto abastecimento será já de Lilara, aplica fuling-nebê lá nessa. Será que o governo regulariza a situação, né? Timor-Leste é dependência baseada na importação, mas que só em Minasira e não retem o rendimento dos setores minerais, no dar a irim para o desenvolvimento nacional, no Timor-Leste considera-lá aos exporter, mas bem importer minerais, onde não é fuling do mercado internacional. Ia semana ikus, né? O combustível ia dele fuling sai do ir fuling mercado internacional, a mudança do preço do combustível cada fulano, né? Foi impacto do motorista e transporte público no privado será, na situação, né? Afeta-tebês do condutor será o salário cada fulano, na necessidade básica será selotão. A situação mudança do fuling combustível e o mercado mundial, hala empresa Sira, né? Bessai operador, ba importação suplaiar minas usirai liur, maitimor-leste, mos DDAIS, tamba fuling por barril, no litro ideolo, ou agora diferente. Hidak Nihoto influencia ba operador suplaiar minas usirai timor-leste, no obrigado empresa nebe suplaiar tutamba posto abastecimento combustível e adili, no município, tem que aumenta ni o fuling do porcento tolo nulo, tamba combustível, nebe importa, russirai liur, maitimor-leste, li russi processo, administração, IDA, nebe bot na toon. Tamba operador suplaiar minas usirai e timor-leste considera fuling combustível saia contribuimos, russirprezo selo taça abastado, porto no alfandega, no conta hamuto co fuling mercado internacional, obrigado posto abastecimento combustível usirai nebe rola tuta, russir operador usirai tem que aumentar o fuling por cento tolo nulo. Referência russir mercado internacional, foling combustível, russir mercado global neang, flutuante e a semana e cosnei, cotação preço internacional entre dólar americano rio e se arecem por barril, no ligue o fator rua e o mercado baseado na oferta produção, no procura, consumo, oferta depende da produção, russir OPEC, tu ir crise mundial, ratum, produção, no haçae fuling. Empresa Timor Oang nebe sai operador suplier mina usirai liur mai timor leste hanessa empresa esperanza timor oang ka eto banjira importa combustível usir ni suplier Winson Internacional usir taiwan. Nune, kadafulan empresa eto halou importação combustível usirai liur mai timor leste li usir ni tonelada no barril o total orçamento to control to neng. Impacto mina fuling sai ne ane so impacto si usir liur external o osir nosir o ira 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 O poderão de empresas tem que ser feito, mas então ele vão fazer o prédio da economia. Depois, ele tem que ser um pouco de tata, depois você tem que ser um roteiro, uma maix, um pouco de ángura, depois você tem que ser um pouco de petrolião, A gente tem que fazer armazenamento, os cursos, depois, a gente tem que fazer a contribuição, para a pressão cada litro, então, a gente tem que entender a clientes. A pressão, a mercado internacional, determina a pressão. Agora, a fructação, depende do mercado internacional, a estrutura internacional, na natureza, ou na política, ou na baca, na internet, a pressão. A pressão, quando eu saíram, eu saíram, eu saíram, eu saíram. Essa pressão, eu saíram, O que é o que é o que é o que é? O meu fornecimento é o meu mundo, a minha Rússia, e eu recebi o meu setito, oito por cento que eu recebi o meu mundo. Depois, eu recebi o nosso produto, o nosso produto. por aí nós temos o emprego para o mercado, por isso aqui nós temos o emprego para o mercado minimário. O emprego para o mercado global, os quais foram por isso que são pensamentos para o mercado, aqui portanto é a comunidade. When you have ever fazer, assim, sempre podemos fazer uma conversa que não tivera. Eu faço mensagens para o mercado global. Essa é a informação da Sarah Nossa Senhora, que são expectativas para o emprego. Agora, agora, a gente tem que ter um preço de 30%. A gente tem que ter um mercado global de informação que a gente tem que ter um preço de 1.000 dólares. E aí, depois que a maia agora, a renda R$1.05, depois agora a renda R$1.17, então a renda R$1.17, então a renda R$1.17, então a renda R$1.17, então a renda R$1.17. Então, às vezes a renda R$1.28, então a renda R$1.20 igual a renda R$1.25, mas ele sabe como a renda em R$1.20. E a chance de conseguir, no salário, e depois a chance de conseguir o custo de salão, custo de salão, asuransos ... Quando o dinheiro concorda, ele se cabra com o custo de salão, ele decidiu a pagar o somente para ele. E aí ele dá o que faz com os nossos bugrinos. Além de folha em combustível e o posto abastecimento combustível SAE, também impactou o se folha em mercado mundial na empresa operador-supplier Minas Siria e a pagamento da sabestade Timor-Leste-Moss-Boat. Responsável posto abastecimento combustível Sire-Cente, folha em combustível SAE e a mercado mundial, também influenciou o preço baseira nessa supplier que o cliente para o operador combustível BOT, BALU e Timor-Leste. Responsável posto abastecimento combustível declara, folha em Minas Siria também impactou o se folha em mercado mundial no ralo pagamento da sabestade do Estado. Simo, tudo, sou só tudo, o distribuidor será a companhia BOTOLU, e é todo o globo do apartamento. Os primeiros anos 2020, agora estão no salão dos túneles. Agora estão no meio do trabalho, isso é muito bom, mas os clienteum que é o nome do próprio cliente. Os primeiros são, às vezes, preços mundiais. Agora estão no preço. A nossa sociedade, a Ukraine, não temos um impacto muito. Se a gente não consegue, a gente consegue. Se ela consegue, a gente consegue. Eu quero receber a gente, a gente tem que receber. A gente tem que fazer a gente, não é nada. A gente tem que receber a gente, a gente tem que receber. A gente tem que receber a gente, a gente tem que receber. Dalaruma, isso é muito barato. Belaruma Global, Belaruma Pertanil Ative as pressões de investidores No mercado é a maior parte do que nosso Ative as empresas Ative as empresas Ative as empresas Eu vou ter um segredo Agora, nós temos uma marcha Agora, nós temos a partir de applause Nós temos a partir deushi Para assinar as empresas Não temos o trabalho Quem está a partir deushi Então o que deu para o que não foi? Se não gostar de fazer isso, de conseguir um abraço, mas vamos fazer isso. Então, vamos lá. Agora temos aqui, agora temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, para o que estou distribuindo. Agora, vamos lá, O que é o mercado livre? Então ainda se estabelecer, então ele subiu sempre pela distribuição. Então ele era realmente muito especial, muito obrigado. Ele começou a continuar com várias diferenças. Agora a gente tinha uma coisa muito online, porque o preço não era muito bom. A gente não tinha dinheiro e um dinheiro como dinheiro. A gente não tinha dinheiro, mas que agora a gente não tinha dúvida, a gente não tinha dinheiro de dinheiro. A gente tem cuidado com sessão, com o maior preço, e sempre que ovem a nossa produção de saúde, porque quando a gente tem um produto que influenciam em saúde, é cada pessoa que tem, mas a gente tem um produto de qualidade e produtos de saúde. Então eu fico sempre lá, sempre. Quando começou com a coronaria, nunca me ajudava. Meu staff me ajudava no trabalho, eu me levava para o CIFD, eu me levava para o CELU, o CELU, a CELU, o AMP, o CELU, tudo isso me ajudava. Eu me levava lá e eu vi. Eu me levava para o empreendedor, não é o seu paráquio, não é o tempo. Essa ideia cria estabilidade de também o serviço, não é de todos. Operador no posto de abastecimento combustível desde este ano, Satan, consumidores, povo que que o banho, liu-liu, se influencia tarefa de transporte público continua a sair, onde foi impacto para o povo que que se tornou acesso para o transporte público. O condutor do transporte público tanto o uso nacional no município sente o fôlego combustível na becada fulano aumentando o impacto bom para o povo que se tornou para o passageiro obrigado se tem que parar no terminal. Também o banheiro se obriga pela falha do município do passageiro Ida Torrat se o povo que se tornou também se tornou tão bom o sangue até o ENCE combustível de Mons Lato. Vamos lá. Os patrões foram feitas. Os patrões foram feitas. Hoje, nas juros de terminal, acrílicas do que a gente gostaria de fazer isso. Dieser empolgador é muito difícil juntas. Ele está sendo puxado na vila. Ele coloca uma vila, mas nas pessoas não 시간 são livres. Porém a vila é muito exige. Eu sou a motorista. Ele está em torno do governo. Ele está no meu time de governo, porque ele está no nosso país, se forjeção, seja um pésseco. Eu sou o meu português, então eu sou o português, depois eu sou o português do powelo pessoal. Eu sou o português do Supremo, eu sou o português do príncipe do programa. Agora, eu não sei se eu posso contar o que é o que é o que é a cidade. Nós estamos em casa. Nós vamos ao governo para ajudar o nosso taxi, para o nosso motorista público. Nós vamos ao nosso motorista, para ajudar a gente. Nós somos motoristas, e nós vamos ao normal. Nós somos os motoristas. Nós começamos a partir do partido, nós vamos para o que é o que é a gente. Então, a gente tem que fazer isso. Amém. Então, o combustível para o abastecimento do combustível e a capital dele aplica diferente como o gasolina, o gasolina, o dólar e 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 o centavo Rua Nulorescentolo. Resumir a Cne é permanente, também a Ruma é aumentada tanto o mercado mundial. A situação do combustível sai a Timor-Leste, o Ministério do Petróleo e Minerais e a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, a Bela regula o combustível no PSAE, também o Timor-Leste adota o mercado livre. Além do combustível no PSAE, o posto de abastecimento será, também o fator barra que devemos contribuir para o combustível sai. Também, o posto de abastecimento será, devemos fazer o combustível no PSAE ou o preço lá no PSAE, depende da calculação do posto de abastecimento e daqui daqui, não é, será mais, devemos retornar o lucro. Ou não é, parte do INPM, devemos regulá-lo o processo de construção na operação do posto de abastecimento combustível será. Hoje, estamos fazendo o mundo enfrentado, por exemplo, a gente não tem o mercado. A gente não tem o mercado, mas tem o mercado. O mercado tem o mercado, mas tem o mercado. O mercado, as pessoas, o mercado, a gente não tem o mercado. O mercado tem o mercado, e o mercado tem o mercado. Em termos de minas, nós usamos a refineria, e nós importamos a maioria de Singapura, o terminal de Singapura, e nós temos uma empresa que nós importamos para a Minas Internacionais Timor-Leste, e nós temos uma empresa que nós importamos a Minas Timor-Leste, e nós temos uma empresa que nós importamos a Minas Timor-Leste no Itaúsa e Rai Lara. A companhia, quando se for a Minas Poliça, nós temos que fazer a Minas Internacionais, nós temos que fazer a Minas Internacionais, e nós temos que fazer a Minas Internacionais em Minas Torre Timor-Leste. Nós precisamos fazer a Minas Internacionais inclusive, e nós temos um valor para a Minas Internacionais, mas nós temos que fazer a Minas Internacionais em minas, e nós temos que fazer uma empresa que não seja comprar uma empresa de Minas. Então, o custo deve ser mais ou menos. Agora, o custo deve ser mais ou menos. O custo deve ser mais ou menos. Mas o custo deve ser mais ou menos. O custo deve ser mais ou menos, mais 알아? O custo deve ser mais ou menos. Certo, o custo deve ser menos ou menos. O mercado de retalho é a Singapura, a Malésia, a Austrália, a Indonésia, mas o mercado de retalho é a Singapura, a Austrália. Quando o retalho é a Austrália, é o posto de abastecimento de combustível. A explicação do transporte é a Austrália, o transporte a Saída. Por isso que o armazenamento de combustível, é o posto de abastecimento de combustível. O posto de abastecimento é a Austrália. Se precisar de serviços, precisar de equipamentos, nós precisamos fazer a prensa de requisitos em perigula. Então, isso não é que contribuiu ao custo. O custo original do Sinawan é custo de sete horas. A gente tem que pagar a semana com a semana com a semana com a semana com a Icos. Então, o Sinawan é custo. Mas o Itaú está sendo aposta de abastecimento do combustível. O Sinawan é custo de 1 dólar em 5 dólares, 1 dólar em 2 dólares, 1 dólar em 5 dólares, 1 dólar em 5 dólares. Isso depende da sua calculação e da sua empresa. O Sinawan é custo de 1 dólar em 5 dólares, 1 dólar em 5 dólares em 5 dólares em 5 dólares em 5 dólares em 5 dólares. Agora, Itaú, Timor-Leste, Itaú reúga o custo de abastecimento do combustível. A gente tem que pagar a 8 dólares em 1 dólar em 5 dólares em 5 dólares, 1 dólar em 5 dólares em 5 dólares em 5 dólares. E aí Timor-Leste se é dependência baseada na importação, mas que é a reclusão de minas e gás não mostram rendimento do setor minerais. Autoridade Nacional Sidauka-ii-ha, mecanismo a tuh holo-kontrolo baú foling combustível nebifoling SAE-iha-railarang tambo impacto r Email-in- Sulming mercado mundial. Equipe Cobertura, CMN.